Pessoal, se vocês analisarem o artigo de hoje, que eu estou falando de Uber 2.0, existe um debate antigo que você vai ver nas escolas de economia, que discute o seguinte, quem manda em quem? É um debate que vai lá no início, no surgimento de uma escola chamada Escola Austríaca de Economia, em que as pessoas definiam que o produto era resultado do trabalho, o preço do produto era resultado do trabalho. E aí então a economia era toda baseada nos produtos, de dentro das organizações para fora. Essa escola disse, não, peraí, não é por aí não, a coisa é indiferente, vai dar subjetividade, vai dar as pessoas para o produto. Então se as pessoas querem muito o produto, o preço vai subir, vai cair, Então não se define, a economia não é definida de dentro para fora, é de fora para dentro. Então aí você tem uma ordem espontânea, que tem demandas, e que força as organizações a definir os produtos e serviços que elas querem. Obviamente que em alguns momentos você tem essa ordem espontânea, de fora para dentro, mais forte, como é agora, e de dentro para fora menos forte, conforme as mídias e a demografia. Então esse debate, eu acho que é um debate interessante, porque ele está presente em toda a literatura, em todas as palestras, em toda a maneira de pensar dos autores, principalmente os americanos, que falam muito dessa visão, de que vamos olhar as tecnologias, aí você vai lá, agora é a internet das coisas, aí você vai assistir uma palestra, o cara fala, bom, vamos falar de futuro, internet das coisas, etc. E a gente que está trabalhando aqui com futurismo, e futurismo focado para empreendedores, a gente tem que entender que a demanda que define o futuro não são as tecnologias. Se a gente pegar a história aí do Uber, que eu falei no artigo aberto, foi, as pessoas perceberam a demanda e começaram a fazer o mix de várias tecnologias para poder chegar no Uber. O Uber é um pacote de tecnologias, o Airbnb é a mesma coisa. Então a gente, e aí eu estou falando do Uber 2.0, já vejo aí a possibilidade, em função de uma demanda latente, o surgimento dessa nova possibilidade. É o modelo da dedução. Você não vai nas ferramentas, nas tecnologias para analisar, você vai na demanda e diz, cara, essa demanda com certeza vai aparecer soluções. O Darwin, quando foi para uma ilha, disse, olha, viu lá uma flor que era muito comprida, falou, aqui provavelmente tem um inseto, provavelmente uma borboleta com a língua muito grande. Eu não achei essa borboleta, mas deve ter. Porque onde existe uma demanda vai ter que ter uma oferta, onde existe uma oferta vai ter que ter uma demanda. E não deu outra, acharam toda a borboleta. Então, a gente tem que, como empreendedor, a gente tem que perceber qual é a demanda. E a partir daí fazer o entorno disso. Tem, às vezes, pessoas que vêm me procurar, com projetos, o cara está há seis meses discutindo, ele é um amigo dele, o cara veio me apresentar, está há seis meses discutindo, o PowerPoint super bem desenvolvido, um negócio assim, sabe, já os caras passaram seis meses enfurnados em casa discutindo. Tem tudo para dar errado esse projeto. Que a ideia lá desse startup enxuta lança um negócio pequenininho e vai crescendo. Por que ele faz isso? Porque ele vai ajustar a partir da demanda. O livro Startup Enxuta já tem esse foco. Da demanda para as tecnologias, e não das tecnologias para as demandas. E eu acho que esse é um foco. É um dos focos aqui da nossa visão, em que a gente tem que combater a ideia das tecnologias para a demanda. E aí eu fui ler, assim, resgatar determinadas coisas, e esse debate não é um debate novo, é um debate antigo, que aparece de maneira diferente em outros momentos. Então, de maneira geral, onde vai aparecer isso? É, do indivíduo para, dos indivíduos para o centro ou do centro para os indivíduos? O que se sobrepõe na história, no macro cenário, é sempre dos indivíduos para o centro. Porque o centro pode até, em algum momento, conseguir impedir que determinadas demandas aconteçam. Mas, com o tempo, aquela pressão da demanda acaba gerando algum tipo de produto ou serviço. E eu acho que esse é um foco que a gente tem que ter. O que vocês dizem?